É a Kika, esse daqui é o nosso Acalopsita Celi, veja que interessante, ele gosta muito da Kika, onde a Kika vai, Celi vai atrás, Kikinha vem aqui, vem aqui Kika, parece que a Acalopsita é apaixonada pela Kika, vem aqui Kikinha, vem Kika, a Kika vem, a Acalopsita vem, onde a Kika vai, Acalopsita vem atrás essa é a Milô, Milô tem medo da Acalopsita, a Kika foi tomar uma aguinha e a Acalopsita junto, ela voa, a Kika corre, ela voa, vem aqui Kikinha, vem aqui Kika, Kikinha vem aqui, aí a Kika veio, quem vem lá correndo atrás da Kika, lá vem a Acalopsita Milô, vem aqui Kikinha, a Kika vem aqui, vem aqui Kikinha, a Kika vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Kikinha, vem aqui, vem aqui Kikinha, essa é a Kika e a Cell.